O motorista Wondekorque Rodrigues e a dona de casa Alvenida Costa mostram a satisfação com o resultado dos filhos deles depois de começarem a participar do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. A diferença lá em casa é porque elas são muito comportadas as meninas. Ela nunca faltou no PET e na aula dela do outro colégio, entendeu? Do governo aqui do PET, então eu gosto muito da educação deles. Ela é desinteressada, ela não se interessava e agora ela faz as atividades dela tudinho, direitinho, então está muito bem. Para fortalecer o apoio a essas famílias, todo ano a equipe do PET elabora uma programação voltada às mães e pais com filhos envolvidos nas atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Esse trabalho é desenvolvido todos os anos. Anualmente é lançada a campanha de combate ao trabalho infantil. Então a equipe do PET, juntamente com a equipe do CREAS, elabora um trabalho onde a gente realiza as atividades através de panfletagem em bairros e também a palestra que sempre acontece. Em Caxias, 236 crianças e adolescentes são beneficiados com as atividades do PET. O programa foi criado em nossa cidade no ano de 2004. Nesta quarta-feira, foi comemorado o Dia Internacional contra o Trabalho Infantil. Esse ano nós estamos aqui no Centro Educacional do São Francisco para mostrar à comunidade do Seriema, que é um bairro que eu tenho, uma demanda desse bairro, explicar a essas famílias como acontece o funcionamento desse programa no nosso município.